Ontem eu relatei que foi preso na cidade de Vladivostok, na Rússia, no extremo leste da Rússia, foi preso um diplomata, um cônsul japonês. Um cônsul japonês. Qual era a informação, qual era a acusação que recaía sobre esse cônsul japonês? O governo japonês reclamou que ele foi, inclusive, algemado, vendado e tudo mais, de que ele estaria buscando informações classificadas na cena militar e também em relação a aspectos operacionais do Exército Russo. Esta gama, esta estrutura, esta operação, que muitas vezes ocorre sob... Eu me permito dizer algumas coisas para vocês. Não é tudo que a gente pode revelar, porque é muito complicado o que a gente ouve. Mas muitas dessas operações ocorrem, inclusive, não apenas encobertas sob o ponto de vista de nacionais que portam, muitas vezes, passaportes europeus, de alguns países europeus que são zeiros e vezeiros nisso. Na Guerra da Armênia aconteceu muito isso. Falsos, tá? Falsos. E que são capazes de criar uma certa porosidade no sistema de segurança, por melhores que sejam. Esse é o grande desafio. O grande desafio é o FSB da Rússia contra estas operações encobertas que têm o objetivo de solapar e dividir a estrutura de poder dentro da Federação Russo. As explosões do Marbalt são gravíssimas. Há até alguma elucubração de que poderia se tratar de pequenas explosões nucleares? Eu, a priori, não acredito. Não acredito. Estou compartilhando com vocês, porque algumas pessoas, em função do registro sísmico de 2,3 na escala de Richter, aventaram essa possibilidade. Acho muito remoto. Mas tudo parece concorrer que existem operações de sabotagem que visam colocar a Rússia numa situação limite. Esse é o grande conflito da Rússia. Capitais europeias, inclusive a própria cidade de Moscou, muitas vezes abrigam setores que são vinculados a essa estrutura de sabotagem. Isso não é segredo, gente. Só pode ser segredo ou para quem efetivamente não conheça ou para quem tenha, eventualmente, medo de dizer a verdade. Eu não faço torcida para a ABCOD. Eu entendo que a maior parte desses polos, eles têm elementos concorrentes que operam a partir de Washington e Londres. Mas é claro que eles estão no eixo Amsterdã-Roterdã-Tuérpia. É claro que eles estão, por exemplo, em Praga, na capital da República Tcheca, em Bratislava, na Eslováquia e também em Moscou. Então, o desafio do FSB é tremendo. O desafio do FSB é tremendo. Eles estão lidando com forças poderosíssimas e que querem, antes de qualquer coisa, dia 30, sexta-feira, o Putin vai dizer essas quatro regiões são parte da Rússia. Se forem atacadas, a nossa doutrina militar de represália ou de dissuasão pode ser empregada. Mas antes de considerar isso como uma ameaça grave, esses setores imaginam que, quão mais eles prolongarem esse conflito, mais eles têm a oportunidade de criar frissuras dentro da estrutura de poder da Federação Rússia. É isso que acontece. Isso é nítido. Quem não diz isso para vocês ou é porque desconhece ou é porque tem medo de dizer a verdade. E se a gente tem algum handicap aqui, apesar de não gostar de fazer nada de homens, vocês não vão me ver citando o nome de ABC ou D, por mais que as fontes nos tragam, eu acho que não é esse o modelo de levar e disseminar conhecimento às pessoas. Você não pode queimar na largada. Não vou criar esse tipo de animosidade, mas vou dizer para vocês, categoricamente, o grande desafio da guerra, quem conhece, passa esse tipo de informação, são as operações encobertas de sabotagem que ocorrem a partir de uma máquina extremamente bem azeitada, são serviços de inteligência que têm uma capilaridade que vocês não imaginam. Eles falavam muito da Stase, eles falavam muito dos serviços como a KGB, eles falavam do serviço norte-coreano, dos serviços iranianos, dos serviços cubanos, mas, na realidade, esses serviços ocidentais têm uma capilaridade tremenda. Existe muita gente que trabalha para essa máquina, para esse setor, não apenas na Rússia, meu amigo, mas no mundo todo. É bom que se frise.